Eu gosto de ser um dedinho, eu gosto de ser um dedão, os dedos convivem juntinhos na mão, os dedos não tem solidão. Se meus dedinhos vão passear, esses dedinhos da mão, mexem nas coisas, mexem nos bichos, mexe, mexe em tudo, mexe em tudo o que é bom. O menorzinho, esse mindinho, sempre acompanha o grandão, mas seu vizinho fica no meio. Calma, para, chega, vamos, cuidado, solta! E o furabolo, esse é um rolo, nunca escuta, o pai de todos, corre a dele, fica apontando pros outros. Vamos lá, pessoal, vamos carregar isso aqui. Precisa dos 10, senão não dá. Comidinho, força aí! Eu tô fazendo força, pô, o teu vizinho não ajuda. Eu? Eu tô com esse band-aid e não enxergo nada. E meus dedinhos vão passear, esses dedinhos da mão, mexem nas coisas, mexem nos bichos, mexe, mexe, mexe em tudo, mexe em tudo o que é bom. O menorzinho, esse mindinho, sempre acompanha o grandão, mas seu vizinho fica no meio. Calma, para, chega, vamos, cuidado, solta! E o mata-piolho, esse é um barato, brinca com os dedos, de frente e de lado, e pra pegar, é ele que ajuda os quatro. Mata-piolho, o que que é essa meleca na sua testa? É o piolho morto, uai! É, que não! E furabolo, você tem um restinho de açúcar aí na sua unha? Não, o menino já lambeu tudinho. Nossos dedinhos! Nossos dedinhos! Somos unidos! Somos unidos! Somos amigos! Somos amigos! Nos dedos! Sem contar os pés!